A orquestra anuncia uma nova fase em um patrimônio histórico importante. A Litorina, um vagão viário de 1950, foi reformada após a união de esforços e do carinho dos membros da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamãe. Apesar de bem pequena, ela costumava chegar a velocidade de 60 km por hora e levava diretores, engenheiros e malotes que levavam o pagamento dos trabalhadores no auge da Estrada de Ferro. Um pedaço de esforço renovado e comemorado com emoção. Eu fico muito alegre porque isso aí nós temos batalhado muito. Está com uns três anos que nós estamos batalhando. Nós temos que agradecer a população aqui de Rondônia, esse pessoal que está sendo o carro aí, sabe? Nós pedimos a doação deles, olha aqui. Isso aí é o nosso fruto que eles estão dando para nós. Foram 30 dias de trabalho dos membros da Associação. Toda mão de obra foi voluntária e o recurso de R$ 1.500 foi levantado com a ajuda da população, que escolhe pagar o estacionamento no complexo. Agora o visitante vai precisar pagar o valor simbólico de R$ 5 para dar uma volta aqui na Litorino. Só que por enquanto, para os mais ansiosos, esse trajeto é bem pequeno. É só aqui no complexo da Estrada de Ferro. A previsão é de que ele se estenda até o Cainágua já na semana que vem. Isso aí deva, graças a Deus, em primeiro lugar, a Deus e a Associação dos Ferroviários, com a colaboração do estacionamento aqui do complexo ferroviário, onde são cobrados R$ 5,00 carro e três motos. Então é um trabalho que a associação está fazendo para resgatar o nosso patrimônio histórico. Sobre o acesso ao complexo, o presidente da FUNCultural garante que a cobrança de uma nova taxa não está nos planos. Isso nunca vai acontecer. Cobrança de pessoas, não. O que vai haver sim, no projeto consta, mais estacionamento, mais vagas aqui dentro, no outro lado aqui do complexo, onde terá pelo menos 500 a 600 vagas. Aí sim, vai ter que ter um ordenamento. Quando nosso céu se faz moldurar Para engalanar a natureza